Música O Rio de Janeiro pode ter uma campanha informativa e de conscientização sobre a importância dos métodos e técnicas contraceptivas. A campanha deve ser realizada nas unidades públicas e privadas de saúde, em escolas da rede pública estadual para alunos acima de 16 anos e em empresas contratadas pelo poder público. O objetivo é que as informações cheguem até a população de forma mais clara e segura e para isso o atendimento deverá ser feito por profissionais de saúde treinados que deverão orientar sobre os tipos e a escolha do método contraceptivo que poderá ser utilizado pelo homem ou mulher. O projeto da deputada Tia Ju prevê ainda a oferta pelo SUS de diversos métodos contraceptivos. A proposta aprovada segue para a análise do governador. A gente tem visto cada vez mais adolescentes engravidando. Elas não têm conhecimento do risco de vida que elas correm, tanto para elas como para os bebês, porque é uma fase de desenvolvimento do corpo. E é importante também que os agentes de saúde, todas aquelas que irão atender, tanto essas meninas como essas mulheres, possam estar indicando qual o melhor método, qual mais se adequa, através da acessibilidade que elas têm. O Poder Executivo pode ser autorizado a criar uma delegacia de polícia especializada na investigação de mortes de agentes de segurança pública no estado do Rio. O lugar será responsável por registrar, investigar, abrir inquérito e adotar procedimentos policiais necessários para a defesa dos agentes. O projeto do deputado Rosenberg Reis foi aprovado e segue para a análise do governador. Em 2018, nós temos um dado aí que mais de 92 policiais morreram. E muitas das vezes esse policial que é assassinado, ou em serviço ou fora de serviço, que ele é sempre policial, ele sempre está te protegendo, ele possa estar dentro do ônibus, dentro do trem, dentro do metrô, na rua, ele sempre tem o teu porte de arma ali, seu instinto policial. Ele não pode, quando esse policial vem a óbito, ele não pode ser investigado na normalidade. Ele tem que ter uma delegacia especializada para investigar qual foi a causa daquela morte. E aprovado o projeto que determina a distribuição de sapatilhas hospitalares descartáveis em hospitais, laboratórios, clínicas, empresas e estabelecimentos comerciais nos casos de calamidade pública, como pandemias e epidemias. O projeto da deputada Marta Rocha segue agora para a análise do governador. O governo também fica autorizado a realizar parcerias com escolas particulares que tenham plataformas digitais de ensino para oferecer acesso a alunos e professores da rede pública de educação nos níveis médio e fundamental. O projeto da deputada Zaidan foi aprovado e segue para a segunda discussão. Medicamentos isentos de prescrição médica deverão estar ao alcance dos consumidores em farmácias e drogarias de forma criteriosa. As medicações deverão estar agrupadas de acordo com o mesmo princípio ativo com identificação clara e visível. As medidas alteram uma lei sobre o tema. Os estabelecimentos que descumprirem a norma poderão ser multados. O projeto do deputado Márcio Canella foi aprovado em primeira discussão. Legenda Adriana Zanotto Tchau, tchau.